Gente, foi realizada a audiência de custódia do motociclista de 28 anos que agrediu um motorista de ônibus em São Sebastião após uma agressão de trânsito. O que aconteceu? Esse homem invadiu o ônibus, deu vários golpes no motorista com o capacete e aí a gente vê uma parte da briga que foi filmada pelos passageiros. Vocês vão ver que nessa imagem, uma mulher, ela parece assadíssima e quer descer do ônibus, né, no meio daquela confusão. E aí tem o cobrador, que a gente vê que ele tenta conter o agressor, mas não consegue. PM acionada, prendeu o motociclista, minutos depois ele ainda estava ali na região, olha ele dando pancadas com o capacete e o motorista. Ele resistiu à prisão, mas foi contido, foi levado para a delegacia. Foi atuado por lesão corporal, por ameaça, injúria, desobediência e empriaguez. Mas a justiça determinou que ele vai responder esse processo em liberdade. A empresa do ônibus repudiou o ato de violência, disse que está dando toda a assistência necessária ao motorista, que precisa mesmo dessa assistência, né, gente? Porque imagina só, com todas as dificuldades, sair de casa para trabalhar todo dia. Não é fácil lidar com pessoas, com tanta gente o tempo inteiro. É gente que reclama, é gente que dá trabalho, é doidão que entra no ônibus, é passageiro que não tem, né, empatia mesmo ali com os motoristas que estão horas e horas trabalhando. E aí, se não bastasse tudo isso, ainda vem essa covardia aí provocada, essa covardia aí do motociclista que acabou entrando no ônibus e agredindo. Agora ele vai responder em liberdade, a gente vai continuar acompanhando essa história. Bom dia para vocês, motoristas de ônibus, viu? E cobradores que Deus proteja aí na missão, que a gente sabe que não é fácil. E quando a gente mostra esses casos aí, a gente vê que realmente está cada vez mais difícil para vocês. Meus queridos motoristas, estão sempre ligados aqui no Balanço Geral amanhã.